Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E aí gente, comprei uma torneira elétrica, comprei, eu não comprei, estou dizendo né, você falando, comprei uma torneira elétrica e agora? O aquecedor eu comprei realmente, comprei o aquecedor e agora como é que vai ficar minha conta? Será que eu comprei um ar-condicionado, ao contrário, que esquenta, não estou sabendo? Não é bem assim não, tá gente? Não é bem assim não. Depende muito do uso, né? Se você for usar para lavar a louça e ter uma casa que tem muita louça, muita gente, aí você pode esperar que você vai realmente ver na conta aí que vai complicar. Agora se é só para lavar a mão, no frio e tal, não vai ser tanta coisa assim não, tá? Na maioria das vezes, está bem próximo daqui, esse consumo aqui, mesmo quando esse aquecedor, mesmo as torneiras elétricas, fica bem próximo, tá? Ó, aqui por exemplo, ele é 5.500 watts, ó lá, e 2.900 watts. Mesmo quando é 6.400 watts, por aí, não sobe muito aqui não, fica uns 3.1, 3.3, não vai tanta coisa, tá? Isso na máxima, né? Se você usar na mínima, vai economizar mais ainda, né? A mínima, quando eu digo é a potência mínima dele, aí, né? Em 2.900. Então vamos fazer uma continha, gente? Vamos ver. Vamos dizer que... Isso aí a pessoa se confunde e fala, mas eu vou gastar 2.8 quilowatts por dia. Não, não é, gente, é mensal, ó lá, está escrito, mensal 2.8 quilowatts, tá? E não é todo dia que você usar, vai pagar 2.8 quilowatts. Não, no final do mês você vai pagar 2.8 quilowatts. Mas aí que está, com a utilização de 1 minuto, ó lá, 1 minuto só, por minuto, realmente. Tem gente que acha que é por hora, tem gente que acha que é por hora. Fala, não, eu vou usar 1 hora, vou gastar 2.8 quilowatts só. Todo dia eu vou usar 1 hora. Não. Aí tem gente que acha que é o contrário, que vai gastar todo dia 2.8. Não, gente, nem tanto, nem 8, nem 80, entendeu? É, 1 minutinho só, se você usar todo dia. 1 minutinho vai vir 2.8 se tiver na potência máxima. Se tiver na mínima, que ele fica morninho, não esquenta, vai vir 1.5 quilowatts. Só no final do mês, gente, só no final do mês. Você usando 30 dias, 1 minuto, todo dia vai vir 1.5 quilowatts. O pessoal se confunde muito com isso. Acha que é todo dia. Não, todo dia vai ter 1.5 quilowatts. Não. É muito menos que isso, tá? Vamos fazer a conta? Vamos dividir? Quanto que vai vir por dia realmente, ó. Vamos fazer a conta aí, gente. Peraí. Vamos lá. 1.5 quilowatts dividido por 30. 0,05 quilowatts. Não é nem meio quilowatts, é menos do que isso. Ou deixa, será que eu fiz a conta errada? Vamos ver. Vezes 30. Não, é isso mesmo. Tá certinho, gente, que é 1.5 quilowatts só. Então, quer dizer, é menos de, sabe? É 1 quilowatts dividido por 20 praticamente, tá? É muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo, tá? É por 20 não. É por 20 já que é 1.5, né? É por aí, gente. É muito pouco, tá? Vamos ver a potência máxima. 2.8 dividido por 30 dias. 0,09. Quer dizer, é muito pouco, tá? Vamos ver aqui. Vezes 30, é, daria, é, é por aí mesmo. Deixa eu ver se eu tô fazendo a conta errada. Vamos ver. A conta certa é 2.8 dividido por 30. Se fosse 0.1, não, cadê? 0.5 vezes 30, quanto será que daria? Ah, tá, tá, tá certo. Tá tudo certo. Então, você fala, mas como é que eu vou saber quanto tempo eu uso? Gente, tem aplicativos aí no celular com cronômetros, tá? Então, você fala, eu vou lavar a louça do almoço. Pega o cronômetro no aplicativo, ou esses cronômetros pequenininhos, deixa eu mostrar um aqui que tem pra vender por aí. Olha, tem em lojinha de bairro, tem na internet esses cronômetros aqui, tá vendo? Mas tem o aplicativo aí que você não precisa gastar nada, né, gente? Tem o aplicativo no celular aí de cronômetro, tem o cronômetro que vem no próprio celular, tá? Você marca lá. Quanto tempo você gastou na louça? 5 minutos. Mas tem a janta, né? Quanto tempo você gastou pra lavar a louça? Da janta. Mais 5 minutos. Opa, então são 10 minutos, você já sabe, ó. Você já sabe que você vai gastar 10 minutos. E que potência você tá usando? Ah, tô usando na máxima. Porque senão não esquenta. Que precisa de vazão de água, senão, realmente, gente, um pouquinho de vazão aqui não esquenta nessa mínima, né? Você acaba tendo que usar a máxima, tá? Então, você usa 10, né? Você usa 10 minutos por dia. Então, nós vamos multiplicar, ó, 2.8 vezes 10. Vão vir 28 quilowatts, tá? Você fala, quanto tá meu quilowatts? Cada lugar tá, aqui varia, 70 centavos, 80. Tem a tal da bandeira vermelha, laranja, entenda essas coisas. Mas vamos supor que esteja 70 centavos, vai? Que são meses que, de repente, não tá tão caro. Então, vamos lá, vezes 0.7, 19 reais, gente, 19 reais e 60 centavos. É um valor, é um acréscimo? É um acréscimo, mas vale a pena, né? Tem pessoas que ficam com a mão dolorida por causa do frio, da água fria, né? Então, tem pessoas como eu que tenho alergia ao frio. Então, minha mão racha, eu tenho que ficar em médico, tenho que passar creme na mão. É uma complicação, tá? Então, tem muitos fatores aí a serem avaliados, pra ver se vale a pena você gastar esses 19 reais e 60 centavos. Aí você fala, ah, mas eu não, eu uso só pra lavar a mão no inverno, né? Lavar a mão quentinho. Então, mas quanto que você usa? A mesma coisa, gente, pega o cronômetro. Quanto você... Ah, eu gasto 10 segundos pra lavar a mão. Tá. E quantas vezes você lava a mão? Ah, eu chego em casa do trabalho, lavo uma vez, aí antes de almoçar. Não, aí ele chegou, saiu pra trabalhar, né? Ou levantou, lavou a primeira vez. Aí saiu pra trabalhar, não vai lavar em casa, tá fora de casa, tá? Aí voltou à tarde, lavou a segunda vez, né? Aí foi jantar, lavou a terceira vez. Aí ele foi escovar o dente e tal, considerar uma quarta vez, tá? Aí comeu alguma coisa, comeu alguma coisinha não, viu uma televisão, alguma coisa e resolveu lavar a mão mais uma vez. Cinco vezes. Cinco vezes de 10 segundos, gente, dá 50 segundos. Quer dizer, ele foi menos de um minuto, que é o que tá dizendo aqui. Então vai vir muito pouco, gente. Vamos fazer a conta? Deixa eu ver. Então só, um ponto. Cinco. Dividido. É, eu tô mal pra fazer essa conta, hein, gente? Vamos ver. Então, peraí, então vamos ver. São 60 segundos, menos, quanto? 20%. 60 menos 22%. Opa, peraí, gente. Peraí que eu tô quase lá. Menos 17%. Vai ficar aproximado, tá, gente? Então vamos lá. Então é 1.5 menos 17%. Ou seja, ele vai gastar só 1,25 quilowatts aí aproximadamente. Então, vamos lá. 1.25 quilowatts vezes 0.70. 0.87 centavos só, gente. 0.87 centavos. 1 real praticamente. Então, quer dizer, pra ter o conforto de uma água quentinha, pra lavar a mão, é 1 realzinho, gente, sabe? Não é essa coisa toda também, né? Ah, não, isso eu tô fazendo na mínima. Tá, vamos fazer na máxima. Opa, vamos lá. Como no inverno, vai ter que usar na máxima. Então, vamos lá. 2.8 menos 17%. Epa. 2.8 menos 17%. 2.32 vezes 0.7. 1 real e 63 centavos, gente. Pra ter o conforto de uma aguinha quente, é pelo menos pra lavar a mão, né? 1 real e 63 centavos, gente, não é muita coisa, não é muita coisa mesmo, tá? E, então, tá vendo? Não é tanta coisa assim, né? Mas agora, como eu falei, a pessoa que lava a louça, tudo aí, realmente vai ter um acréscimo sim, tá? Eu fiz do, o acréscimo deu 19 reais e 60, né? Caso a pessoa consiga usar, não esteja tão quente, consiga usar aqui, vamos ver. 1.5. Aí sai 10 reais e 50. Cai bastante aí, né? Se a pessoa conseguir usar uma água morninha, assim, né? Sem estar muito quente. Mas, então, é isso, gente. Não é uma coisa tão terrível assim, depende muito do seu uso, né? Agora, tem gente que, como eu disse, tem uma família muito grande, tem que lavar muita louça. Aí, como é que faz? Vamos fazer a conta? A pessoa fala. Aí, eu pergunto pra pessoa. Quanto tempo você gastou pra lavar a louça, você que tem uma família grande? Eu gastei uma hora. No dia? Não, só no almoço. E no dia inteiro? Duas horas? Opa, aí vai complicar. Vamos fazer a conta? Então, ela gastou 120 minutos. Então, são 2. E, ó, eu uso na quente, né? Pra ir mais rápido. Pra ter pressão. Senão, tem que ficar só gotejando a água na morninha aqui, né? Então, aí é 2.8 vezes 120. Aí vai complicar, gente. 336 quilowatts. 336 quilowatts. Vezes 0.70 do quilowatts. 235 reais. Aí, realmente complica, né, gente? Aí complica, entendeu? Aí, o uso demais também complica. Então, tudo tem a ver com o uso. Mas, como eu disse, só pra lavar a mão, assim, tal, sabe? Aí, realmente, não vai ter grandes acréscimos. Você nem vai perceber, né? Pra lavar a louça, já vai dar uma percebida. Mas, pode ser que valha a pena, né? Ó, quem tem curiosidade aqui das características do aquecedorzinho de 110 volts ou 127, olha, realmente muda tudo. Olha, olha o fio dele como tem que ser mais grosso. Olha, 10 milímetros. Muda tudo. 50 amperes, tá? Muda tudo mesmo, viu, gente? E ainda é ineficiente, né? Porque, além da categoria D, ele não esquenta tanto quanto o outro e gasta quase a mesma coisa, né? Então, mas, então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Eu espero que o vídeo seja útil, né? Depois de... Depois de inscritos, não, gente. Me perdi. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Agora, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para você. É isso aí, amigos. E até mais.